Este trecho da rua Belmiro Cousane apresenta pontos de deslizamento de terra. A preocupação da comunidade é de que a via possa ceder ainda mais e os ônibus do transporte coletivo, que são veículos maiores, fiquem sem passagem. O perigo ali é de o ônibus mesmo virar para a estrada de baixo, que é o barranco abaixo ali. O barranco está cedendo? Começou agora, faz tempo? Não, começou este ano, ele quebrou ali, começou a ceder, mas não tinha sido feito nada. Daí eu resolvi procurar o líder do governo, o Robinho, junto com o secretário, e agora estão vindo aqui e esperamos que eles, quanto mais rápido, resolvam a nossa situação ali antes que não aconteça uma tragédia. A prefeitura já colocou pó de brita neste trecho, que devido às chuvas dos últimos dias tem dificultado a passagem dos ônibus principalmente. O secretário de Serviços Urbanos conversou com os moradores e garantiu a obra de manutenção na estrada para evitar novos desbarrancamentos. A medida é fazer uma obra que dê essa garantia de segurança para quem utiliza o transporte coletivo, para quem passa pelo local, que é o enrocamento. Então nós estamos aí já analisando e verificando um projeto para quem sabe muito em breve a gente já começar a início das obras para sustentabilidade desse talude. Na Câmara, o líder do governo ressaltou a necessidade da obra para a comunidade da Rua Belmiro Cousane e enalteceu a participação e preocupação do poder público municipal. As constantes chuvas, são praticamente três meses de chuva na nossa cidade, vem prejudicando não só a manutenção da cidade, como ocasionando desbarrancamentos e trazendo novas situações de risco para a nossa cidade. Mas o prefeito Napoleão encaminhou o secretário de Serviços Urbanos, pediu para que colaborasse, se fosse até lá, o Rafael Iense, que eu tenho que reconhecer aqui, a sua dedicação e proatividade e benefício da nossa cidade, e foi até o local, visitou e vai procurar realizar o mais rápido possível as obras de contenção necessárias para poder manter a segurança no local e continuar atendendo a população local com o transporte coletivo e todos os demais equipamentos públicos necessários para as atividades naquela região. Então, vamos lá, vamos lá.